Mãe, você já sabe que o Natal tá chegando, né? É, né? A gente tá chegando no mês de dezembro e... É, Natal tá pertinho, eu sei, eu sei. Por quê? Então, e a senhora vai me dar o que de presente, mãe? Claro que eu já sei, né, filha? Mas o que a senhora vai me dar, mãe? Um beijo e um abraço, né? Ah, não, mãe, eu não quero não. Ah, gente, e tem coisa melhor que um beijo e um abraço? Ah, mãe, mas todo ano, todo ano você me dá um beijo e um abraço. Esse ano eu só quero um presente, mãe. Então tá, filha, eu vou pensar em alguma coisa aí pra te dar. Eu vou te dar um negócio, então. Presente, se você não quer um presente, depois eu vou te dar um presentinho. Epa! Depois eu vou esperar, tá, mãe? Um presente? Ah, minha mãe, esse Natal tá péssimo. Nem uma arvorezinha de Natal você já comprou esse ano? Pelo menos comprou essas coisas aqui, Zé. Que baratinha, né? Oxente, você não tá vendo não a árvore de Natal aí do seu lado? Ah, pô, a árvore de Natal é essa aí, minha. Mas isso não é uma árvore de Natal, não. É uma árvore normal. Que nada, minha filha, tudo a mesma coisa. É árvore do mesmo jeito. Ah, mãe, que chata senhora, viu? Ainda bem que eu comprei esses negócios, esses enfeitos aí, pra você botar aí nessa árvore. Tá achando ruim, aí? Dorme livre, tô sem dinheiro, minha filha. É, é. Bota aí esse negócio aqui. Ai. Ai. Será que minha mamãe já comprou meu presente? Tomara que ela tenha comprado já. Nossa, meu Deus. A Julinha tá tão animada querendo esse presente meu. E eu nem posso dar um presente bom pra minha filha, hein? Eu tô sem condição, sabe? Pra dar um presente bom pra minha filha. Mas ainda bem que esse mês sobrou um dinheirinho pra dar a ela alguma coisinha, né? Eu espero que ela goste. Eu vou comprar com muito amor pra dar a ela, pelo menos. Filhinha, eu comprei seu presentinho de Natal. Sério? Ah! Não acredito, mãe. Você comprou. Aqui, filha, seu presente. Ó, deixa eu dizer. Já vou explicar, tá? Esse presente que eu comprei, não foi muito caro. E também não é o melhor presente do mundo, né? Porque eu tô sem condição, minha filha. Você sabe, né? Mas eu comprei ele com muito amor, viu? Tá, tá, mãe. Mas me dá logo pra ver o que é. Toma, filha. Um salgadinho, mãe? É meu presente de Natal. Ai, mãe. Eu não acredito que você me deu essa bosta. Filha, mas o que eu posso comprar é isso. Eu esperava uma coisa melhor que isso. Eu não vou querer esse salgadinho feio. Você poderia ter me dado um presente melhor. Não tá com dinheiro, não, é? Pra comprar? Pra quê? Se fosse um presente... Ó, então me livre. Um presente bem ruim desse. Eu nem queria. Nem queria eu. Sério, filha. Que você tá falando isso pra sua mãe? Sério mesmo? Mãe! Vai atender a porta! Deixa eu ir batendo! Mãe! Ué! Cadê minha mãe que não tá respondendo? Deixa eu ir lá atender pra ver o que é. Minha mãe não tá aqui! Ué! Mas não tem ninguém chamando. Essa é uma pessoa, velho, a beija. Tá batendo aqui na porta. Tá batendo aqui... Olha! Que desgraça, velho! Tão batendo de novo na porta. Agora eu vou ver. Desgraça, velho! Porra, não tem ninguém aqui de novo! O que é isso? O que é isso? Mas... De quem será esse presente? Será que minha mãe comprou alguma coisa na internet? Não! Porque ela não tem dinheiro pra comprar nada! Será que entregaram esse presente na casa errada? Eu não sei! Mas eu vou abrir que eu tô curioso! Meu Deus! O iPhone! O iPhone! Mas quem será que deixou esse iPhone aqui? Ai... A minha mãe não compraria um presente tão caro desses. Mas agora esse iPhone vai ser meu! Poxa! Eu não quero saber deixar ele na porta! Eu sempre quis ter um iPhone! Será que foi o Papai Noel que deixou ali na porta? Ai... Às vezes foi ele! Ele deve ter tido muita dor, né? Porque eu recebi um salgadinho, foi um presente ruim da minha mãe. Aí ele deixou esse iPhone ali na porta pra mim às vezes. Deve ser isso mesmo! Meu Deus! Ele é perfeito! Ai... Que lindo! Meu Deus! Nossa! Esse celular é tão bom! Bastou um pouquinho nem trava! Ai... Que massa! Ele é muito bom! Número desconhecido me ligando! Será que é o dono desse iPhone que tá ligando? Ai, não! Não! Ai! Ai! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Se for o dono do iPhone que tá ligando... Ele vai pensar que eu roubei o iPhone! Eu não roubei nada! O celular tava aqui na porta! Já parou de tocar o celular! Ainda bem! Ai! Ai! Tô tocando de novo! Eu vou ter que atender! Eu vou ter que atender! Ai! Oi! Quem é você? Então quer dizer que você é fiel, Julinha! Eu não tinha mal agradecida! Você parece o Papai Noel! E esse iPhone é seu? E esse iPhone é seu? Eu sou triste, Noel! Não! Na verdade, esse iPhone eu deixei aqui com você! Pra conseguir manter o contato, sabe? Mas toma cuidado, garotinha! Agora você está nas minhas mãos! Oi, filha, tá tudo bem? Mãe, você viu ele? Ele quem? Mãe, tem um cara aqui... Com a cara toda a verde aqui na minha frente, mãe! No instante! Ai, filha, eu acho que você estava era sonhando ali, viu? E acordou assustada! Mas, mãe! Eu tô falando a verdade, mãe! É sério, ele estava aqui na minha frente! Ai, filha, ó! Fala a verdade, hein! Você não está bem, não! Acho que você estava era sonhando mesmo! Ai, peraí! Eu vou te mostrar até o iPhone que ele me deu! Cadê? Oh, shit! Cadê o iPhone que estava aqui agora comigo? Ai, filha, me conta outra, hein! Não, mãe, é sério! Eu não tô delirando, não, mãe! Ai, eu vou embora, hein! Se eu enriquei de gracinha! Você pode chamar ela quantas vezes quiser pra ela me ver! Mas ela não vai me ver! Mãe! Vem aqui, mãe! O que, menina? De novo? Ai, mãe! Ela apareceu de novo aqui! Não tem nada aqui, velho! Que chato! Fica fazendo graça! Tá, mãe, tá? Eu não tô vendo nada! Eu só posso estar cega, então, né? Ai, eu também não venho mais aqui! Fica gritando aí! Não adianta, queridinha! Agora você está nas minhas mãos! Não dá pra entender? Mãe, apareceu de novo essa porra! Que desgraça, velho! Mas o que é que você quer comigo? Então, eu fiquei sabendo que você é uma garota muito ingrata, né? Você está no topo da lista! Como garotas mais ingratas! Como assim, ingrata? Hum, você não está lembrada? Sua mãe te deu um presentinho com tanto amor! E olha o que você fez! Mas é claro! Ela me deu um presente bem ruim! Hoje eu ia gostar do presente daquele! Que garota pervertida! Gostei! De você! Julinha, só me diz uma coisa! Você tem medo da morte? Eu tenho! Hum, meu Deus me livre! Porque agora vai ser assim! Ou você me obedece, ou você morre! Cabe você escolher! Não! Não! Eu faço qualquer coisa! Mas não me deixa morrer não! Por favor! Não quero morrer não! Ok! Ok! Ai, ele fica desaparecendo e aparecendo toda hora! Ai, credo! Ai, meu Deus! O que será que esse dojo quer comigo, hein? Ai, credo! E aí, Julinha! Você já está pronta para os desafios? Não! Você está sim! Para o primeiro desafio, eu vou querer que você vá até sua mãe, fale muitas coisas ruins para ela e ainda quebre um prato na frente dela! Não! Eu não posso fazer isso com minha mãe, não! Ou você faz isso, ou você morre! Eu vou ter que fazer isso mesmo que não pronto! Oh, mãe! Você sabia que eu não gosto da senhora? Julinha! Sério que você está falando isso para a sua própria mãe? Sim, mãe! Eu não gosto não mesmo da senhora! Nunca gostei! Julinha! E sabe o que eu vou fazer com esse prato aqui? Deixa! Deixa! Chega! Julinha, para mim, você já passou dos limites! Sério! Sinceramente, eu não sei nem o que está passando pela sua cabeça! Mas saiba que você está de castigo! Não, mãe! Vai para o seu quarto agora! Eu não posso ficar assim mais! Deixa eu ligar para a minha amiga! O que foi, amiga? Amiga, você precisa me ajudar! O que foi, amiga? O monstro apareceu aqui na minha casa e está fazendo eu fazer muitas coisas ruins com minha mãe! E se eu não fizer, ele está me ameaçando a me matar! Amiga, para de brincadeira! Você sabe que você está mentindo, né? Sua doida! Ah, Kátia! Eu pensava que você era minha amiga! Tá, tá! Então acredito, sua doida! Ai, ai, viu, Julinha? Você não disse que sua mãe tinha uma arma? Que ela usava um revólver? Por que você não pega ele e mata o monstro que você está dizendo que está aí na sua casa? É só fazer isso, doida! Mas eu não sei onde ela está! E se minha mãe pegar eu pegando ela, ela me mata! Mas, bicha, é a única solução, mulher! Mas, bicha, é a única solução, mulher! Júlinha, você foi muito bem no primeiro desafio! Vamos para o próximo? Senhor, você está mexendo com a pessoa errada, seu idiota! Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou mais esperta que você! Nossa! Você achou mesmo que me mataria com essa minha aí? Você achou mesmo que me mataria com essa minha mãe? Amém. Amém. Oh, Dia, a Julinha tá aí? Tá sim, minha filha, tá? Eu preciso falar com ela. Ela não atende o celular. Ela não tá atendendo o celular porque eu tomei o celular dela. Porque, assim, Julinha tá muito ousada, tá? Me desobedece demais. E fez muita coisa errada comigo também. Olha, é tanta coisa que eu não sei nem... Ó, é uma lixa, sabe? Se eu for te falar. Mas o que foi que ela fez? Ai, filha, aprontou demais, sabe? Muita, muita coisa mesmo. Porque se eu for te contar aqui, só termina amanhã, viu? Entendi, tia. Mas assim, eu não quero brincar com ela, não. Eu só queria falar com ela um pouquinho mesmo e já ir embora. Kátia, é sério, ó. A Julinha tá muito ousada, sabe? Eu não vou deixar você falar com ela, não. Não quero nem que... Ó, não quero, não importa. Se você só quer falar com ela, Não quero saber, não vai falar com ela, entendeu? Tá, tia, tá bom, então. Tchau, filha, tchau. Olá, Julinha. Sai daqui, por favor. Eu não vou fazer nada. Hoje você vai ter que fazer mais um desafio. Quer você queira, quer não. Qual é o desafio? Eu vi que sua mãe tem uma arma, né? Tem. Eu quero que você pegue a arma dela e você mate a sua própria mãe. Não, eu não vou fazer isso. Eu percebi que você realmente não gosta da sua mãe. Então, você nem vai sentir falta dela, né? Que eu sei. Eu amo a minha mãe, seu idiota. Mas não é o que parece, pelas suas atitudes. Não parece que você gosta dela. Eu não vou fazer isso nunca com a minha mãe. Vai, faz o desafio. Eu não vou fazer. Sério? Eu odeio quando não fazem os desafios pra mim. Já que você não vai fazer, eu mesmo faço por você. Não! Olá, mamãe da Julinha. Quem é você? O que é você? Mãe, meu Deus, minha mãe, não. Não pode ser, não pode ser, não, não. Eu não acredito que minha mãe se faz. Eu só queria fazer tudo diferente. Julinha. Quem ri é você? Eu sou sua anjinha da guarda, Julinha. Me ajuda a ter minha mãe de volta. No fundo do seu coração, você sabe como ter sua mamãe de volta. Você sabe que você foi muito mal agradecida com sua mamãe. Nossa, eu estou muito mal. Eu fui muito ruim com a minha mãe. Tudo que você fez com ela deixou ela bem tristinha, Julinha. E você não devia ter feito isso. Eu estou muito arrependida pelo que eu fiz. Minha mãe não merecia ser tratada da maneira que eu tratei ela. Por isso, o Glinch Noel se manifestou em você. Se você tivesse sido uma boa garota, ele não teria parecido para você. Mas, para que tudo isso fosse resolvido, era só você ter pedido desculpas para sua mamãe. Foi uma coisa que você nem fez. Mas tudo ainda pode se resolver. Só depende de você. Choro, Julinha. A decisão está nas suas mãos. Mãe, me desculpa por tudo que eu fiz. Sério, me perdoa. Eu não devia ter feito isso. Mas... Não! Não faz isso! Eu prometo fazer tudo diferente, mãe. Ai... Que dedo de cabeça é essa, hein? Ai... Mãe! Você voltou, mãe! O que aconteceu? Quê? Isso tudo foi um pesadelo? Tchau! Tchau!